Salve a terra formosa e bendita Paraíso com nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira Bem-nascida entre verdes colinas Sob o encanto de um céu azulado Ao estranho tu sempre dominas Com o poder do teu clima sagrado Salve a terra formosa e bendita Paraíso com nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira Sorridente como uma criança Descuidosa da sua beleza Do futuro és a linda esperança Terra moça de sã natureza Salve a terra formosa e bendita Paraíso com nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira Poetisa do branco luar Pelas noites vazias de agosto Fiandeira que vive a fiar A toalha de luz do sol posto Salve a terra formosa e bendita Paraíso com nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira De santana és a filha querida Noite e dia por ela velada E o teu povo tão cheio de vida Só trabalha por ver-te elevada Salve a terra formosa e bendita Paraíso com nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira